Música Ok pessoal, atenção senhoras e senhores Ai, o bicho vai pegar hoje Olha, pela primeira vez no mundo Puta na trava, no pau Pela primeira vez no mundo Eu vou ter a oportunidade de reunir uma equipe Pra jogar Como é que chama isso aí? Hã? Bumble Soccer Bubble Soccer Bubble Soccer A equipe presente está aqui reunida A elegância, o garbo Um cara que vem jogar usa uma camisa Aprenda vocês Uma camisa, um calçom de, o que que é? Virabrecã Virabrecã Uma cueca de grife Obrigado por ter vindo Hã? Temos aqui Olha a situação O Nanete, uma figura querida Um cara importante no nosso programa Um homem que fala de tecnologia Temos moda E temos tecnologia Estamos aqui São as pessoas importantes do programa Porque de moda vocês estão vendo que eu... Não, de moda é... Gordinho gostoso Bom, ok Obrigado por ter vindo Obrigado E... E esse batom aí, você não gosta de batom Bárbara Cabot Bárbara, esse é o jeito de vir jogar Você acha normal isso? E ela, a mulher mais charmo Não que você não seja Mas a mulher mais chique A mais linda Vocês conhecem o marido dessa mulher? Não Põe a foto aí Olha aqui, gato Ah, eu pegava Mô, eu vou ganhar hoje Quanto é que você casar com esse menino? Acho que uns 16 16 anos Ela casou com 5 Perdeu a virginidade aos 12 Tchau, tchau Ele é do meu time Então... Então tá Você vai falar de mim? Vocês aprendem a Cusparada Bando de vagabundo Esses dois irmãos que foram logo aqui Agora tá ficando famosinhos? Certo? Foram pra onde mais? Foram pra onde? É, Natuba, Campinas e São Paulo Põe mais de mais em uns trechinhos Você foi pra onde? Tem Las Vegas Las Vegas Calma, tem que dar tempo pra policiação Mas Las Vegas Las Vegas Ok Nova York Nova York Atlanta Atlanta San Diego Cancun Fazendo o que? Putaria Respeita as meninas aqui Ah, vamos lá Atacar o terror É Mostrar a cobertura de eventos O horário é pernente Porque aqui tem uma coisinha pequena Aqui é menor ainda Não, cara Para com isso Que isso, velho Que isso Ele tá com a marca Vem aqui Ai, não Para com isso, cara Isso aqui é o problema de televisão Cara, posso falar Essa marca roxa Tá até hoje aí Gente Mostra a marca roxa Do... Foi a do outro Essa aqui, ó Essa, não Não, peraí Essa marca roxa É a do... É a do... Do golf Do golf Dá uma olhadinha só Como é que surgiu essa marca Tá até hoje Tá até hoje Só eu tiro um pouquinho pra ver Nossa Caraca, velho Nossa senhora, velho Eu fiz isso? Isso doeu mesmo? Isso, fazem meses Só pra vocês saberem A melhor é agora Tá começando a ficar bom Não, cara Quando eu dei a tacada Na bunda dele Foi um negócio Eu fiquei muito triste Ficou um cacete Ah, pegou Nem pegou Deixa eu ver Uma bola saindo do sérgio Bom, é o seguinte Cadê o nosso mestre aqui? Peraí Cadê o nosso mestre aqui? Por favor Como é que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é bubble sucker? O bubble sucker Nada mais é que um futebol Jogado com bolhas Arva! Arva! Eu achei que era cool Vem aqui E aí Quem bolou isso? Isso aqui surgiu na Noruega Ah, é? Em 2012 E tá chegando no Brasil Agora com a gente Pega uma ali, Tarebi Por favor Só pra gente mostrar Então Como é que a pessoa Fica aqui dentro E joga o futebol E joga o futebol Agora tem uma bola E vai jogando futebol normal Mas a gente joga essa bola Não, não é Porque ela vai ficar Em você Conforme Formando uma mochila Entendi Você vai ficar dentro da bolha E não machuca Não machuca Você pode cair Pode cair à vontade E rolar E não vai machucar Tá, deixa eu só colocar um aqui Ô Nanete Vem aqui pra gente colocar Manica Tá de medo Segura o ombro aí, por favor A gente coloca na pepê aqui Entrou Entrou É dessa! É dessa! É muito legal Cone a uma aí você consegue Não, não De frente Ah desculpa Eu sou meia loira Colocou Colocou Não, não começa a me jogar Mas solta a alça de segurança Que vai ficar localizada aqui na frente Porque é o vídeo da segurança Exatamente Não pode dar carrinho Não pode dar voadora Não vale bater quem está no chão Ok pessoal Gente, quero um jogo justo Atrás da linha aí Seu Otávio Vamos lá Vai começar Gente, a bola está em jogo E ninguém está jogando Meu Deus Irmãos que eu logo Em disputa De bola O time de verna avança O time de verna avança Vai bater para o gol Vai ser o gol Vai ser o gol Errou Inacreditável Vem ter um gol desse Pelo amor de Deus Bola amarela Bola reposta aqui no campo da verde Ali ó Chuta para o gol Vai ser Gol do time de amarelo Quase deu um chupo na minha cara A bola amarela Na reposta do Taleb Já foi lançada para fora E quase me chocou O gol do Taleb E agora? De novo o tapa com a bola Os times não estão se aguentando Ele foi lançado para fora do campo Bola amarela Os times se chocam As folhas se chocam E a bola não mexe Lembrando que mudou lá Pessoal Então não vai Não vai errar o gol não O Otávio está abusando Chutando de longa distância Querendo fazer o gol de longe Mas não está conseguindo não É a bola está para fora Já foi reposta a bola amarela Olha o time de verde está Abusando do choque Para ver se consegue neutralizar o inimigo A bola Pode fazer Pode fazer Pode fazer Pode fazer Pode fazer Beijo Um gol incrível Tate Filão É o nome dela Valeu pessoal Quero um balão de oxigênio agora Eu também Beijo Valeu time Valeu Valeu